Nossa iniciativa, vamo lá, vamo lá, depende da gente, pô. Vamos, jogo importante, jogo pra gente. Bora. Fazendo jantar tudo pra gente. Despediu. Essa é a maior resposta, bora. Não é esse dado não, é pra ganhar. Sempre, sempre, sempre ganhar. Vamos lá, tempo todo hein, ligado, gente. Que o Flamengo joga a bola é nosso, vamo lá. Fala, nação rubro-negra. Estamos aqui no estádio Mané Garrincha, onde o Flamengo acabou de vencer por 4 a 1. O Defensa e Justiça pelas oitavas de final da Libertadores. Estamos classificados rumo às quartas de final e os bastidores dessa vitória. Você confere agora, aqui na Flá TV. Vem com a gente. Hoje vai ser na raça, meu parceiro. Aqui é Flamengo. Isso aqui é o Flamengo. Mano, eu fiz o teste do RT-PCR e agora eu troquei e vamo pra cima do Defensa e Justiça. Tava com saudade de ver o Mengão no estádio. Na cidade já é milhão. Já há muito tempo sem o estádio e hoje vai dar tudo certo e vamo pra cima. Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 GOL! Vitinho de perna esquerda! Ele domina, segura, protege, tem o toque, deixadinha pro Vitinho, vai pintar o quarto! É pra comemorar! GOL! GOL do Flamengo! Vitinho, dois gols aí na falta da torcida, classificação. Que momento, torcida? Ah, mas eu não tenho que ver, né? Foi nesse... decisivo, um jogo importante, um jogo classificatório. Foi pra equipe, um jogo que a equipe fez. Foi merecedor da vitória, eu acho que agradecer a dois por esse momento. Esse jogo continua trabalhando, que tem muita coisa boa pra vencer. Valeu! Nação rubro-negra, estamos aqui em Brasília. O Flamengo acabou de vencer o Defensa e Justiça por 4 a 1. classificado nas quartas de final da Libertadores. Uma festa incrível aqui. Não faltam motivos pra comemorar, né, presidente? Não faltam mesmo, não. Vários motivos. O primeiro deles aqui é que a gente tá comemorando um ano dessa parceria com o BRB. E eu convido a todos que estão nos vendo, que ainda não são clientes do nosso banco, Nação BRB, que o façam. É sensacional. Segundo, porque hoje tivemos a volta da nossa torcida, finalmente. Ainda o número bem pequeno, mas uma festa linda, seguindo todos os protocolos. Todo mundo saindo aqui feliz. O futebol é um outro espetáculo do campo público, gente. É outra coisa. Eu tenho certeza que esse calor humano da torcida também serviu pra impulsionar nossos atletas em campo pra essa vitória tão linda que a gente acabou tendo aqui de 4 a 1. Nação Rubro Negro, estamos aqui com o vice-presidente de Marketing e Comunicação, Gustavo Oliveira. Depois de uma partida dessa, uma vitória incrível. Com a volta da torcida, tudo nos protocolos, correndo tudo certo. O que você tem a dizer depois de uma grande conquista dessa? Foi espetacular. Foi espetacular. Foi espetacular. E aí um agradecimento. Foi uma vitória maravilhosa. Ver novamente a torcida cantando, estimulando o time, ajudando o time. Inclusive o time trocando com a torcida. Foi muito bom. Estamos começando, né? Começando esse trajeto de novo. Muita responsabilidade. Muito controle. Tudo feito exatamente dentro das normas da Conebol, das normas do governo. Muito bem feito, muito bem estruturado. E eu queria fazer um agradecimento especial tanto pro governo de Brasília, que nos deu todo o apoio, quanto pra nossa equipe. Minha equipe particularmente. Pessoal que trabalhou conosco nesse projeto. Muito obrigado vocês todos. Trabalhado de forma excepcional. Nenhum problema. Tudo correu muito bem. Tudo com controle. Todo mundo entrando. Feliz. Está saindo feliz do estádio. Uma alegria. Uma alegria. Vitória maravilhosa. E um evento maravilhoso. Uma alegria. Uma alegria. Uma alegria. Uma alegria. Vamos. A gente sabe que a gente está no tempo de 50 minutos para se ver. Mas o importante é que a gente está no nosso trabalho e com eles. O que for falar hoje, fala do livro, fala do livro. Não tem jogo fácil, não tem jogo fácil. Principalmente na América do Sul. Álvaro Flamengo, com a diversão de caneta. Meu gesto, parabéns, tudo. Luto de caneta. E sexta-feira a gente vai lá. Meu gesto, parabéns, tudo. Jornal da cidade do céu. Santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim é a terra como o céu. Corpo a nossa casa de Deus é hoje. Pergunte lá as nossas ofensas. Assim como a nossa perda, o outro é o seu pedido. E não deixe de ser a desgraçação. Pai do lado de mal a mente. Abre uma recha que vai sobre o rosto. Entenda as autoridades das mulheres. Deixar o fruto do nosso desejo. Sabe a maneira do meu desejo. Sogar para os pecadores. Agora nós, nossa mãe, amém. É isso, nossa rubro-negra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E agora a gente se encontra domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro Flamengo-SP. A gente quer ganhar tudo. E a gente conta com você, torcedor rubro-negra. Até a próxima. FlaTV é mais Flamengo para você. Valeu! Fala nação rubro-negra. Se liga na programação desta sexta-feira na FláTV. A partir de 1h15 tem amistoso de vôlei masculino Flamengo Sub-21 contra a Seleção Brasileira Sub-19 ao vivo. Já às 7h da noite tem Semana Rubro-Negra ao vivo. E fechando o dia às 9h tem um resumo das atividades do futebol profissional do Mengão. E você acha que acabou? Amanhã tem mais. FlaTV é mais Flamengo para você.